Snow! Aí Snow, isso aqui é pra você Snow mandou 5 reais E aí Snow, e aí Snow, e aí Snow Snow, meu parceiro, na moral então Eu tô na dívida, irmão Foi cento e oitentão Que eu perdi pra essa porra, meu irmão Na moral, só tu pode ajudar Você pode me salvar Você vai me sustentar Eu irei te... Meu nome, se liga parceiro Eu vou falar pra tu Se tu me ajudar, eu posso dar até minha amizade Tá ligado? Na moral Snow, porra, não me leve a mal Eu queria pedir, mas não sei o que fazer Se o T-C-80 é melhor Na moral, meu parceiro Eu fui roubado, eu fui assaltado Eu perdi tudo Eu perdi tudo Snow me ajuda Snow me ajuda Que isso não me ajuda Eu preciso de cento e oitenta reais, Snow Eu preciso de cento e oitenta reais, Snow Eu preciso de cento e oitenta reais, Snow Eu olho pro céu E venha me encantar, Snow Você vai me ajudar, Snow Por favor, Snow Yeah Snow 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 Se você não ajudar Sua família vai morrer Se tu não ajudar Todos vão desaparecer É melhor tu ficar ligado Eles vão ser Esquadais Caralho, parê, parê, parê Que isso, mano? Estou viajando já Foi mal louco Foi mal forte, deixei